Geralmente, a pessoa que causa esse transtorno compulsivo-obsessivo no cão, ela não tem estrutura pra mudar. E aí ela sempre põe a culpa no cachorro. Ai, mas por que ele faz isso? Essa relação é muito uma coisa do dono transmitindo pro cão, sabe? Cheguei na casa de uma cliente uma vez e o cachorro dela se automutilava. Eu olhei pra mão dela assim e a mão dela não tinha unha, sabe? A unha dela era um... Então aí você já começa a entender, ó, isso é uma coisa dela que ela conseguiu passar pro cachorro. Então a gente tem que trabalhar... Aí é um trabalho, tem que trabalhar o dono com o cão e ir mudando tudo junto. Quando, por exemplo, uma pessoa é depressiva, o cachorro tende a ser depressivo? Tende, porque a pessoa é depressiva, tende a não se comunicar com outras pessoas, a não ter interação social, a não brincar, a não estimular. E o cachorro vai pegando tudo aquilo. Tende. 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 Obrigado.